Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. Lembra do Atari Box? O videogame, o console oficial da Atari, que vai trazer não só os jogos antigos, mas jogos independentes, jogos novos também, tinha o preço entre 250 dólares e 300 dólares e estava anunciado para o dia 14 de dezembro de 2017, só que foi adiado. Por quê? A Atari disse que tem um elemento chave que ainda não está pronto. O que será que é esse elemento chave? Será que é a própria loja do console para você comprar os jogos antes dele? Até porque não tem entrada de CD, não tem entrada de nada, a não ser a porta SD de trás. Ah, e também é um console que deve estimular o gameplay local, porque tem entrada para 4 controles. Beleza, esse videogame também tem placa CPU da AMD e gráficos Radeon. Ele não disse quando que vai ser lançado e também não vai competir com Playstation 4, Xbox One e PC com jogos mais top. Vai ser um videogame intermediário, provavelmente mais baseado no gameplay independente.